É um sentimento importante para orientar a mudança. Ciro Gomes, de 60 anos, nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Sua família se mudou para Sobral, no Ceará, quando ele tinha 4 anos de idade. Filho de professores, Ciro se formou em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Figura conhecida no Nordeste, o político considerado por muitos como temperamental, passou a ser visto como o dirigente capaz de capitalizar o voto da esquerda com Lula preso. O candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista, deu então início, em 2018, à sua terceira tentativa de chegar à presidência. Ciro, chefe de uma poderosa família do Ceará, se elegeu prefeito de Fortaleza aos 31 anos. Foi também governador, deputado e duas vezes ministro. Ocupou a pasta da Fazenda a partir de setembro de 1994, nos últimos meses da presidência de Itamar Franco, durante a aplicação do Plano Real contra a hiperinflação. Foi também ministro da Integração Nacional de Lula, de 2003 a 2006. Além disso, Ciro foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard, mas é por sua veemência e sua língua afiada que é mais conhecido. Chamou o presidente Michel Temer de ladrão consubstancial e a polícia de marginais fardados. Chegou a dizer em uma entrevista que, se Sérgio Moro tentasse prendê-lo, sua turma seria recebida à bala. Sua incontinência verbal lhe valeu a abertura de mais de 70 processos judiciais.